O nosso Lago Paranoá é uma ação do movimento Ocupe o Lago, que fez uma limpeza hoje no Lago Paranoá. Só pega essas imagens na tela do povo trabalhando lá, ó que beleza de manhã, ó. Trabalhando ou se divertindo? Os dois, né? Tirando o lixo, dando aquele rolê de caiaque. Ó, que bacana. São voluntários, tá, gente? Voluntários parceiros que retiraram o lixo da orla, inclusive resíduos que estão há muito tempo no fundo do lago. Lá no fundo. Retiraram tudo. Lá no fundo, essa é a quarta edição do projeto. Em três anos já foram retiradas mais de duas toneladas de lixo. Eu posso contribuir, você pode contribuir. Primeiro, jogando lixo no lago. Segundo, pra reduzir aí. Como é que faz pra contribuir pra reduzir os resíduos nas proximidades do Lago Paranoá? Viu, lixo? Cata, conscientizar sobre o bom uso dos espaços públicos e também promover o uso seguro, o uso sustentável desse espaço de lazer aí, né? Que é tão nosso, né? Que é de todos nós. Todo mundo em algum momento usa o lago, vai lá pra dar aquela volta. Algumas pessoas gostam de aproveitar ali a orla do lago pra se encontrar, pra fazer um piquenique. As atividades aquáticas ali, muitas atividades dentro do Lago Paranoá. Então, muita atenção com o cuidado que nós devemos ter pra limpeza desse lago. Mais uma ação. Vamos bater palma pra quem tava lá hoje, Apolinho? Vamos! Parabéns pra quem tirou aí amanhã de sábado. Não teve o Lago Paranoá pra ajudar a retirar o lixo do nosso lago, viu? Lembrando, do meu, do seu, do nosso lago. Então, obrigação de todos nós não jogar lixo e, claro, ajudar a recolher ali sempre que puder.